salve galera trazendo pra vocês aqui a localização da madame nazar ela se encontra aqui em shawley springs o poste de viagem mais próximo é armadilho e o desafio viário de hoje boleto baio colhido galinhas depenadas jogadores mortos sem uso de mira em eventos missões concluídas para o garoto papola da pradaria colhidas sapos ocidentais coletados visitou uma loja em holdes deixe o like compartilha se inscreve no canal só ajuda muito youtube divulgar o trabalho da gente valeu